Cher e Tom Cruise formaram um dos casais mais improváveis dos anos 80. E mesmo depois de tanto tempo, ela ainda não o esqueceu. Onde o Tom Cruise se conheceu na lista? Bem, ele estava na top 5. Os dois se conheceram de um jeito nada convencional. Em 1985, tanto Cher quanto Tom brilhavam no showbiz. Ele por conta de negócio arriscado e ela por conta do filme Marcas do Destino. Mas não foi a arte que os aproximou, e sim a dislexia. O primeiro encontro aconteceu no casamento de uma dona com Champagne. Tom tinha 22 anos e Cher estava com 38. Depois da festa, eles mal se falaram, mas o contato estava estabelecido. Até que ambos foram convidados para um evento na Casa Branca. Na época, o governo queria desmistificar o distúrbio de aprendizagem. E nada melhor que convocar grandes atores para provar que a dislexia não é um impeditivo para o sucesso. Mas havia um importante detalhe. Um não sabia que o outro era disléxico. Tampouco que se reencontrariam. A Casa Branca convidou um grupo de pessoas disléxicas para falar sobre esse transtorno de aprendizagem. E, curiosamente, aparecemos os dois. No evento, a troca de olhares ficou mais intensa. Com receio das fofocas, eles evitaram se falar no local. Ali não aconteceu nada. Começamos a sair mais tarde. Mas a conexão entre os dois começou nessa noite em concreto. Depois, foi inevitável. Eles foram flagrados várias vezes juntos. Durante o tempo em que ficaram juntos, Cher chegou até a viver com Tom. Apesar disso, eles não se consideravam namorados. A relação acabou misteriosamente. E não se falou mais no assunto. Mas o ex-casal continuou muito amigo. E Cher nunca esqueceu o que viveu com o Astro. Pouco tempo depois do término, Tom anunciou que se casaria com Mimi Rogers. A história voltou à tona quando Cher anunciou uma autobiografia. Aos 75 anos, ela queria colocar os pingos nos is em algumas histórias. E isso teria deixado Tom com receios sobre ser citado no livro. Mas, ao que parece, Cher só guarda boas recordações do ex. Você sabia desse romance que existiu entre eles?